E é isso aí rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o cara que está assistindo o vídeo, acompanha aí a motinha de corrida Esse vídeo aqui não vou estar falando muita coisa, vou estar mostrando o que eu fiz, que foi a troca do flexível de freio Esse aqui é o flexível original, flexível original da moto, tá zeradinho, vou estar aqui, quem quiser vou botar para vender Tem essas coisas aqui que eu vou juntar tudo para tirar foto, mandar vender, tem isso aqui também Nossa, tem muita coisa rapaziada, muita coisa mesmo, cara, tudo que sobrou aí, aqui tem o motor, olha o motor de bengala Vocês verem aqui, cilindros, tá até, olha lá, tá cortadinho, muita coisa rapaziada, mas bora aqui Rapaziada, troquei o flexível de freio e coloquei fluido, dá para vocês verem aí, ruído novo Que fluido estou usando? Eu coloquei DOT 5.1 na moto, beleza? Coisa simples, rápida e prática, mas tem que ter muita atenção, vou estar fazendo aqui o passo a passo para vocês explicando Por mais que eu já instalei, tá vendo? Coloquei um pratinho aqui Desce aqui, tá molhado aqui por conta que eu limpei com desengripante, tá bonitinho agora Mas vou estar explicando para vocês rapaziada, é o seguinte, não tem erro, é uma coisa simples, mas que precisa ter paciência, beleza? Para trocar o flexível, o que eu fiz? Para vocês terem uma ideia, fica por dentro, bora lá Esse flexível estava aqui na moto, ok? Eu coloquei um balde aqui de baixo, tirei a parte de baixo Deixei escorrer todo o que tinha dentro do flexível, todo o fluido dentro do flexível dentro do balde Tirei a parte de cima, arranquei o flexível fora e coloquei o flexível novo, que está aqui, é esse aqui Tirei e coloquei Beleza, o que eu fiz? Para colocar o outro fluido novo, eu coloquei por baixo, utilizando uma seringa e uma mangueira Então, abri tudo aqui e coloquei por baixo e fui agitando pela seringa e você fica atento aqui em cima, mano Tem que ficar atento aqui em cima, beleza? Vai agitando, vai olhando, 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 na hora que você vê que encheu, para, fecha Aí, aqui em cima, você tira o fluido antigo, que sobe um pouquinho ainda, um sujo, e completa com o fluido novo, beleza? Depois disso, você faz o que? A sangria Você faz a sangria normalmente O que é a sangria? Você vai bombar aqui o freio, várias vezes Você segura aqui, mantém segurado, pressionado E com a outra mão aqui no sangrador, você abre e fecha ele com a chave O meu é chave 8, normalmente é 8 das motos Você abre e fecha Aí você solta aqui Bomba de novo Segura Abre e fecha, até dá freio Ah, não deu freio O que você pode estar fazendo se não dá freio? Se não dá freio, você deixa todo aberto e deixa escoando E vai completando aqui em cima Vai chegar uma hora que você vai ver umas bolhas saindo Então, quer dizer que E... E... Obrigado.